Olá pessoal, tudo bem? Vou agora mostrar pra vocês a box petico do mês de janeiro. Eu tô perdida nos meses, né? É uma box de pet, né? Para gato. Aqui eu tenho o meu tabinho. Vamos ver, tabinho? Vamos ver aqui, ó. Opa, fica na frente da câmera, né? Olha aqui a caçinha do Tobi, olha, ó. Vamos abrir? Vamos abrir essa caçinha? Vamos abrir a caçinha? Vamos tirar aqui o lacre e vamos ver a caçinha do mês de janeiro, qual é o tema. Qual é o tema? Tanta coisa pro Tobi. O tema é hashtag petico jane, hashtag petico jane. É o tema desse mês da caçinha do Tobi. E aqui o desenho no pai, no gaim. Vamos ver o que veio, Tobi, nesse mês. Chuta o balde e busca o balde. Vamos ver como é que é. Vamos ver, Tobi. Vem uma ventosa pra gente colar na janela de vidro, na porta de vidro que eu vou colocar na sala pra ele. Tem lá um fantasminha, agora vai ter esse aqui. O que será? Ai, vem dois. Whey e um sorvete. E a ventosa, né? Que a gente fala... Olha, Tobinho. Tobinho, vem cá. Vem cá. Vem nuggets recheados e deliciosos que contribuem para a saúde bucal do seu gato. Olha, eu passei num pet shop pra comprar a ração, a areia dele, o remédio de verme. E aí tinha esse aqui, eu ia comprando, mas como já ia ser muita compra, eu deixei pra comprar depois. Cuidado com os dentes. E agora eu sou adulto, eu posso comer de tudo. Vem o estique sabor salmão. E dois. Vem cá. Um. Ok, fica assim. Dois. Não sei se ele vai gostar, eu já fiz um parecido com esse, mas ele não gostou. Vem o saquinho de pancada. Olha que lindo. Deixa eu ver se tem algum berimbéu. Não tem, né? Vamos cortar aqui. Pra tirar. Tobinho. Vou colocar a caixa no chão pra você, já, já. Então, veio isso. E isso de brinquedo. Veio esses dois. De salmão e esse de limpa dente. Ah, e veio aqui um estilo arranhador. Com uma bolinha dentro. Ele já tem uma bolinha dessa. Vamos abrir. É um pneu arranhador. Pneu arranhador. Aí vem uma bolinha aqui, ó. Dá pra abrir uma bolinha. O frango com vermelho. E aí ele arranha aqui. Brinquedo. Deixa eu colocar no chão pra ele. Olha, tá abrindo o pneu arranhador pra você. Ui, a bolinha saiu. E a revestinha aqui vem todo mês. Petico, edição especial. Petico, entregamos felicidade para o seu pet. Box petico para cães e gatos. Enriquecimento ambiental em casa. E confesso que eu acabo sem ler. Principais dúvidas de gatos sobre o gato. Como alterar os meus dados. Quais são alterar os itens do meu box petico. Ah, e sobre a caixinha. Gente, o Top tá com problema. Ele não tá mais fazendo cocô na caixa. O xixi ele faz. Mas o cocô ele tá fazendo fora. É terrível. Todo dia eu tenho que encontrar cocô na varanda. Fora da caixa. Eu usei uma areia diferente. Um mês aí. E depois desse mês que eu usei essa areia. Ele não tá... Ele usa silica, né? E aí depois disso ele não tá mais fazendo. Nem com a areia que eu toquei. Uma areia... A base de cereais. Sei lá. Uma areia aí. E aí foi a partir dessa areia que ele parou de fazer cocô na caixa. Horrível. Mas vamos ver se a gente tira esse hábito dele. Trocar a areia dele de novo. Vamos ver se ele volta a se acostumar, né? Mas já tá aqui desde janeiro. No início de janeiro. A gente tem que ver que né? Tá com quase um mês que ele não faz cocô na caixa. Mas espero que ele volte a fazer. Ele tá adorando o pneu. Conseguiu tirar a bolinha de dentro. Então... É isso. A box petito desse mês. Sua box chegou. Que tal compartilhar uma foto sua com os membros deste mês? Use hashtag box petito nas redes sociais. De vez em quando eu posto... A fotinha dele, ó. Esse é o brinquedinho que fez. O que ele mais custou. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau.